Em Balneário Camboriú, o prazo para o cadastro dos motoristas de aplicativos foi ampliado. Vou fazer o primeiro contato com a Daiana Brocardo para falar um pouco mais sobre isso e para dizer qual é o novo prazo. Daiana, bom dia para você. Olá, bom dia Vanessa, bom dia a todos. Olha, quem trabalha com transporte de passageiros de aplicativos em Balneário Camboriú tinha o prazo até o fim desse mês para se cadastrar junto à Prefeitura. Só que como o intuito do município é saber quem são todas as pessoas que estão trabalhando nesse ramo, esse prazo foi ampliado para o ano todo. Até porque muita gente vem de fora durante a temporada de verão para cá e acaba trabalhando nessa área também. Então quem trabalha com esse tipo de transporte deve procurar o município. No site da Prefeitura tem todos os dados do que o motorista deve fazer, quais são os documentos que deve apresentar. Lembrando que quem tiver MEI, microempreendedor individual, tiver o CNPJ, fica isento inclusive das taxas de alvará que são cobradas pelo município. Então é um prazo bem importante que as pessoas que trabalham com isso têm que ficar atentas porque já existe inclusive fiscalização em Balneário Camboriú para saber se os motoristas de aplicativos estão seguindo as regras que são impostas por essa lei. Essa lei é nova em Balneário Camboriú, ela foi aprovada agora há poucos meses, mas já está valendo e já está inclusive sendo fiscalizada pelos agentes de trânsito. Mas esse tipo de transporte, Vanessa, até por curiosidade, ele ainda vai ser muito debatido aqui na nossa região, viu? Já existe uma expectativa de que um projeto de regulamentação regional seja aí discutido nos próximos dias e a gente segue acompanhando essa situação para saber como vai ficar. Porque hoje tem, cada cidade fez a sua lei, né? Balneário tem uma, navegantes tem outra, né? Então, e o objetivo é fazer uma lei regional até para que esses motoristas, eles possam atuar em diversas cidades, porque hoje eles já fazem isso, né? O motorista de Itajaí vai até Navegantes, vai até Balneário Camboriú e assim por diante, porque as cidades aqui da nossa região são muito próximas, né? Então, a ideia é regionalizar. Mas, por enquanto, o que está valendo, então, é a lei individual de cada cidade. Quem trabalha com isso deve procurar o município, então, para fazer o cadastro e ficar aí conforme o que diz a lei. Voltamos com você, Vanessa. Então, a ideia é isso.